Olha o montinho de coisa que eu já peguei de novo aqui na Rene, gente, pra provar e mostrar pra vocês as novidades. Eu vim fazer retirada e já vi coisas novas. Olha esse vestido, igual aquele de coqueirinho coral que eu mostrei, fizeram nessa versão tropical. Vou experimentar também essa saia apreciada, tem conjunto marrom. Aguardem aí que eu vou mostrar. Olha essa sandália, que linda novidade aqui na Rene, gente. Esse marrom mais fechado, mais trançado. Achei ela lindíssima. Deixa eu ver o preço, tentando ver aqui. R$17,9,90. Essa botinha eu já tinha colocado no pé, já tinha mostrado pra vocês. É muito fofa ela, tamanho 38. Ambas as sandálias, tá? E eu peguei essa rasteirinha também, tá, gente? Eu não sei se eu vou usar ela. Preciso mostrar pra vocês que a jaqueta não veio sozinha, tá? Tem a saia pra você usar aí de conjunto. Eu achei a saia com uma pegada super diferente, o recorte dela. Tem uma pegada meio borro, meio western, tá vendo? Ó, e ela é bem levinha. Essa daqui é o tamanho G. Ó, R$159,90 o preço dela. Então, são peças que você pode usar tudo separado também, né, gente? Se quiser jogar uma jaquetinha preta aqui também, super dá. É um marrom, marrom café. Muito em alta agora esse tom. E eu acho lindo o marrom, esse fechado com preto também. Aqui a bolsinha, gente. Vocês sabem que eu tenho essa bolsinha nela de novo, sendo usada aqui nesse lookinho. Deixa eu mostrar a parte de trás. A saia, ela tem a cinturinha alta. E a jaqueta é maravilhosa, já mostrei. Essa bota, ela tem um elástico aqui, ó, na lateral. Então, ótimo aí na hora de... Dá praticidade na hora de vestir, né, de calçar. E o salto é bloco. E ela é perfeita. Eu já mostrei algumas vezes em outros provadores. O preço eu não consigo ver aqui agora. Mas acho que é cor, ela é da Satinato, tá, gente? Ó, a mesma blusa. E eu amei. Tamanho G da saia, já falei, ela é perfeita. Gente, achei a saia mais linda da Rene. E acabei de montar um lookinho com ela. Esse provador de hoje é super express. Eu nem trouxe bolsa nem nada, mas... Gente, olha que coisa mais linda. Na verdade, eu tô fazendo as retiradas hoje, então eu peguei ela pra experimentar. Eu falei, ah, vou pegar uma blusa e uma jaquetinha pra jogar por cima, pra elas terem uma noção. Fiz uma proposta aqui, all black. Essa aqui é a tamanho 44. Ela ficou curtinha, mas não é um curtinho que fica apertado, tá, gente? Fica mais soltinha no corpo. Na parte de trás, ela não tem o plissado, só no babado. Tá vendo? Ela é lisa. Acompanha esse cintinho também, que tá super fofo. E eu tô usando aquelas blusas, gente, de malha canelada. Eu tenho uma de cada cor. Essa aqui serve pra base de todos os looks. É perfeita. Tamanho M que eu uso dela, tá, gente? Preço? R$89,90. Preço da saia R$239,90. Essa botinha também, tô sempre mostrando por aqui, mega confortável. Ela é de couro da Satinato. Ela tem essa fivelinha que deixou super charmosa. E essa jaqueta, perfeito, eu tenho. Que é aquele item essencial pra ter no guarda-roupa, tá, gente? Vem com esse detalhe aqui em elástico. Então, traz mobilidade. Você consegue se mexer, levantar o braço. Não fica assim, apertando. E eu achei ela linda. Olha os firagens douradas. Super combinando aqui com detalhezinho de ilhós que tem na saia. Amei esse look. Olha esse vestido. Eu sei que vocês vão pirar também nele. Porque quando eu postei o de coqueirinho, vocês foram loucura. No dia que eu fiz o provador, o de coqueirinho só tinha o tamanho M. E eu gostei muito do M em mim, tá, gente? Só ficou um pouco curto. Em consequência disso, eu falei, ah, esse aqui é novo. Já que tem a grade completa. Peguei o G pra experimentar. É a mesma coisa, tá, gente? Só que é um tamanho maior. E a estampa também é diferente. Essa aqui tá muito tropical. Mesmo detalhe de amarração aqui, com barbicacho, com esse detalhezinho dourado de miçanga. Eu achei que o G ficou grande, gente, ó. Tá vendo? O comprimento ficou excelente. Mas... Se eu quiser dar uma ajustada nele, ficar com um G, eu consigo. Ó, a manguinha também ficou ótima. Por quê, gente? Isso aqui é viscose. Eu costumo levar G. Porque depois que eu lavo, o que que acontece? Ele dá aquela encolhidinha. Então, fica com um comprimento... Não é muito, tá, gente? Mas é um pouquinho que acaba ficando melhor no meu corpo, tá? Então, eu sempre falo isso pra vocês. Mas pra quem tem as mesmas medidas e é mais baixa, compra o M, tá, gente? Que vai dar certo, ó. O G ficou grandinho em mim. Eu teria que, de repente, ou ajustar aqui na cintura pra usar esse. Porque o comprimento, ó, é esse aqui que eu gosto. Tá vendo? A parte de trás certinha. Ele é lindo esse vestido. Lindo, lindo, lindo. A menina tá se inspirando muito na farm, né? Ó o preço. R$159,90. Sem condições. Vestiu muito bem ali. Isso é lindo. Gente, é uma malha pesada. Olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver de boa qualidade. Aqui tem um contraste da golinha careca, olha. Dessa rebaninha preta. Que puxa aqui pras cores que tem. É tucano, né, gente? Eu sempre compro o arara e tucano. Eu amei esse vestido. Dá pra usar nos dias de calor, né? Se você colocar uma botinha e uma jaqueta, que foi a ideia que eu pensei, aqui... Nossa, já vai mudar completamente. E eu vou colocar, porque eu quero mostrar, tá? Ó, a parte de trás. Esse aqui é o tamanho G, tá, gente? Pessoal, mas ficou ótimo G. O preço, acho que é R$119,90. R$119,90. Ficou lindo com a sandalinha, mas... Bora pôr a botinha e uma jaqueta perfeita. Quem disse que você não pode usar esse vestido, que tem uma cara mais de verão no inverno? Gente, só colocar peças mais pesadas que você transforma. Aqui ficou uma pegada dramática. Você não tem noção. A minha bolsinha também que eu tava usando ia ficar perfeita aqui. Vou colocar. Pera aí. Agora sim, o look tá completo. A bolsinha que eu vim hoje, do look do dia. Super combina aqui também. Ó, essa bota eu já tinha mostrado em outros provadores. E ela é linda demais. Ela tem esse detalhe da fivelinha dourada, tá vendo? Mega confortável. Saltinho super baixo. E ela... R$259,90. Acho que ela é couro mesmo, tá, gente? É couro legítimo. Ó, um mico fino meio arredondado. E essa jaqueta maravilhosa. Jaqueta eu peguei a G, porque se você quiser construir camadas, você, né, consegue. Enfim, linda. Deixa eu ver o preço dela. Preço dela R$219,90. A bolsinha, se eu não me engano, acho que ela é um R$7,9,90, tá, gente? Bom, a bota, tamanho 38. E tá calçando perfeitamente, sem machucar o pé. Amei tudo. Esse conjunto marrom de PU me disse, não tá uma graça. Coloquei com um tênizinho. Na verdade, esse têniz foi o que eu vim trabalhar, gente, do meu look do dia. E ele é perfeito. Ele é da Rene. E tem esse solado. É a primeira vez que eu tô usando, tá? Ele é muito, muito confortável. Tamanho 38. Ele tem uma pegada muito gringa. Eu achei ele perfeito aqui nesse lookinho. Mas dá super pra usar uma botinha. Até porque tem essa carinha mais de outono-inverno. A saia tem esse detalhe aqui, ó, do bolsinho alfaiatado. E o marrom, gente, aquele marrom que tá super tendência. Ele é uma mescla, ó. Não sei se vocês conseguem ver. A jaqueta tamanho M ficou ótima. Ela é bem grandinha, tá, gente, ó. Se quiser usar a fechada, dá. Tem as ferragens todas no prateado. Deixa eu ver se eu vejo o preço dela aqui. 319,90. Saia 159,90. E o tamanho dessa daqui é G. Ficou grande. Eu amarrei com uma chuchinha aqui na cintura. A Amy, gente, vai ficar ideal aqui pra mim, tá? Eu achei ela grande até na lateral. E ela é minha, o complemento dela. E eu quero esse conjunto porque ele está perfeito. Lindo demais. Esse vestido aqui tem tudo que a gente ama. Estampa linda. Olha esses corações, gente. A Rene fez muitas peças inspiradas aí no dia dos namorados. Tem esse botãozinho na frente. São florzinhas, mas ele não é funcional. É só enfeite mesmo. O cut-out aqui. Eu amo isso, vocês sabem. Olha esse decote. Aqui tem elástico, então você pode usar ciganinha se quiser. E também tem no punho, tá, gente? Tecido é uma viscose. Por isso que vocês estão vendo aí a fluidez dele. Olha isso. Amei. Tamanho M. A parte de trás tem lastex. Já estou vendo o preço. R$2,39,90. E não fica transparente, tá, gente? Eu estou com uma calcinha preta que não está aparecendo em nada. Lindo. Esse aqui está escrachado, né? Que está com a carinha de look para o dia dos namorados. Primeiro, o fit dele. Que é uma chemise, então bem feminino. E segundo, gente. Olha isso daqui. A estampa é toda de coração. E no pretinho que a gente ama. O tecido é bem arrumado. Porque é um cetim. Dá para colocar um salto. Mas por conta de estarmos aí falando um pouco de outono e inverno. Sempre essa época do dia dos namorados é mais friozinho. Estou falando em algumas regiões que faz frio, tá, gente? Porque eu sei que tem outras que faz calor o ano inteiro. Mas eu achei ele muito, muito levinho. Coisa mais linda, gente. O preço é R$159,90. O tamanho que eu estou usando é o M. Porque esse modelo de vestido, por ele serem mais soltinhos, tipo camisa, eu sempre pego o M e dá certo. Ó, a parte de trás, para vocês verem, não ficou curto. E ele ainda acompanha esse cintinho para dar aquela cinturada que a gente ama. Beija a bolsinha e bota, gente. Ó, chuchuzinho. Vou citar muito bonequinha também, gente. Ó, a saia, abrinha, super feminino. A parte de cima lembra muito o que teve no ano passado, inclusive. Eu tinha esse vestido, eu desapeguei. Mas posso ter esse aqui novamente. Porque a Renny fez numa versão diferenciada. Ele vem com essa faixa para dar aquela cinturada. O outro não tinha, ele era mais retinho. Mas também super feminino, tá, gente? Manguinha bufante. Olha que lindo. Amei. Esse aqui é o tamanho G que eu estou usando. O outro também era G, tá, gente? Deixa eu ver se eu vejo o preço dele aqui. Ó, R$2,39,90. E o abutamento desse aqui é por pressão. Então é muito mais prático, tá, gente? De fechar e abrir. E a faixa, ela é removível. Se você quiser deixar para amarrar assim. Se você quiser ele mais amplinho, é só você tirar a faixa. Lindo demais. Isso aqui é inédito, tá, gente? É a primeira vez que eu vejo um bicho de PU assim, curtinho, com manga comprida. E ele é muito charmoso. Tem esse lavadinho. Eu peguei o tamanho M, mas era para que eu pegue o G. Na hora eu achei que eu tivesse pego o G, mas eu peguei o M. Assim, para quem tem as minhas medidas, tá? Mas é mais baixa, dá. O negócio é que o comprimento para mim não enrola, porque eu sou alta. Aí fica curto na parte de trás. Olha que o tanto que ficou curto. Então teria que ser o G mesmo. Mas assim, o bacana é que ele tem esse clintinho que ajusta. E tem esses botõezinhos aqui na frente. Você pode abrir, deixar com o colo mais amostro também, dá para uma alongada. A blota que eu já mostrei também, que é super confortável. Ela tem esse detalhe de elástico aqui. Gente, vestido lindo. Com a carinha, com a caminha também, se você quiser. E jogar aqui um casaco mais pesado, fazendo estilo ou colocando também. Porque o peru é super macio e levinho, é fininho, tá? Então você consegue construir camadas. Lindo. Bom, gente, agora um conjunto que eu sei que vocês amam também. Ele é de lambatida. E tem, olha, um detalhe. Tá vendo? Parece uma espinha de peixe. Uma lãzinha, super gostosa. Eu peguei tamanho G da saia, tamanho G do blazing cropped. E ele parece assim que tá mesclado. Mas é a própria estampa que tem nele, tá vendo? Muito gostoso, confortável. Tem como colocar com uma blusa de cola alta, que preta, com uma bota. Mas eu quis fazer uma proposta diferentinha. Coloquei com uma t-shirt. Essa é tipo uma baby look que tem uma escrita aqui na frente. E com um tênizinho branco no pé. Bem descontraído, descolado. Mas parceria de diversas combinações, sabe? Então, desse você consegue coordenar com muitas opções aí. Aí depende muito do seu estilo. Vocês sabem que eu amo muito tênis. Mas aqui o meu Nike Panda vai ficar lindo. Ó, a saia. Assim, ela é curtinha, é mini, mas é solta do tamanho G. Não ficou nada assim apertado. É R$159,90 a saia e R$219,90 o blazer cropped. Pra trazer mais um tênizinho, coloquei essa bolsa crossbody agora. E você tem como regular a alça dela, tá, gente? Eu amei. Lindo. E a blusa, perfeita. Lindinha também. Gente, mais um look noite espetacular. Com a calça mais perfeita que eu encontrei aqui na Reni. O que é isso? Uma black jeans acinzentada. Sabe? A lavagem dela tá perfeita. Tamanho 44. Olha isso. Preciso mostrar muito pra vocês. Vocês já tão vendo aí no vídeo. Né? O vídeo entrega tudo aí pra vocês. E tá sem filtro. Ela tem uma fendinha na parte de baixo. E olha como é que ficou super charmoso com esse escarpão. Assim, a blusa eu amei. Só que tem um pequeno detalhe. Ela pinica um pouco. Por conta dos paitezinhos. Porque não tem fogo, né? Mas eu super seguro a pinicagem dela pra garantir o meu look moturno. Olha que lindo. Eu amei. Você sabe que eu gosto de um negócio próprio de um decote. Tudo a ver comigo. R$139,90. Ela tá um preço excelente. E tamanho M, tá? Calça 44. Já falei. O escarpão achei a modelagem pequena. R$39 ficou melhor o meu pé. Porque o R$38 ficou saindo um pouco o calcanhar, sabe? Amei. Vamos no quinho básico. Mas que não é tão básico. Gente, colocou o tênizinho. Já dá aquela pegada mais casual, descontraída. Mas a gente tem aqui um tricô que tem simplesmente... Isso traz um detalhe meio geométrico nele. Eu achei incrível. Lindo demais. Tamanho M. E ele tem a manguinha bufante. E a manga também, gente. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver o tanto que entrega de brilho. E abraço, porque é confortável. Coloquei a barrinha dele pra dentro do sutiã. Pra não ficar aqui em cima da calça. E eu queria muito uma calça de PU, assim, ó. Nesse estilo. Eu não tava conseguindo encontrar. Aí a Rene fez pra gente. Essa aqui é tamanho 44, tá? Linda. Cinturinha alta. E tem uma pegada meio white, tá vendo, ó. Dá pra usar num outro tipo de look também. Com salto. Isso já muda totalmente a proposta. Eu gosto muito de usar um tênizinho. Bolsinha preta. Que é igual a minha beige e a cinza. Eu tô até achando que eu vou levar essa preta também. Tanto que ela é versátil. Linda. Claro que eu ia trazer vestido. Que eu sei que vocês amam, né? Enfim, esse aqui é o mesmo modelo de um beige que eu mostrei. Vocês amaram muito. Mas ele esgotou rápido, como sempre, aqui na Rene. Por isso que eu falo pra vocês aproveitarem. Que as peças, né, mais bonitas, gente. Esgotam muito mais rápido. Tá vendo que ele tem esse detalhe drapeado. Que valoriza muito a silhueta. Deixa cinturado. Esse aqui é o tamanho G. Que vocês sabem do quadrinho. Tem uma fendinha bem suave aqui na frente. A botinha é a mesma. Porque ela é versátil. Eu gosto muito de usar o midi também. Com essa altura de bota. Coloquei com uma jaquetinha perfeita. Curtinha. Mas se você quiser usar esse vestido aqui no seu dia a dia. Com um tênizinho também funciona. Com uma rasteira. Com uma sandália de salto. E a alça tem regulagem. E é uma estampa temporal. Né? Versátil. Poiré clássico. Sempre vai ter. Preço vestido R$199. Só incluir o cupom FRANXER de grandes compras. Através do link. Bolsinha é a mesma. Gente. Preste atenção nessa saia. Que coisa mais linda. Modelo midi. Que tá super em alta. Aí foi feito na cor do momento. Que é o novo preto. Né? O marrom. E no PU. Gente. Olha isso. Ela tem uma fenda na parte de trás. É. Eu e Lê. A gente tá gravando juntas. Assim. Pro Instagram. Ela fez uma proposta mais chique. E eu tô aqui na proposta mais casual. Né? Pra usar aí no dia a dia. Com tênizinho. Esse tênizinho que eu tô sempre mostrando pra vocês. Ó. Tem um preço excelente. Gente. É mega confortável. Pau pra toda obra. E essa blusa. Que tá incrível. Ombro a ombro. Super feminina. Ela tem duas texturas aqui. Aqui é algodão. E aqui é uma ribaninha. Sabe? Aquela malha. Eu acho que é pra justamente ficar mais justinha no corpo. E aí você traz um pouco de volume aqui. Que eu gostei. Que eu tenho quadril. Então disfarça um pouco, né? A parte do quadril que eu tenho. Olha a parte de trás dessa fenda. Não. É linda. Tamanho 42, tá gente? A blusa é tamanho M. Vocês sabem que eu sempre uso M. Tênis tamanho 38. E essa bolsinha que já é minha. E super combinou aqui. Você pode trocar. Substituir. Um saltão aqui, gente. Inclusive tem um escarpão novo que chegou na reine. Marrom. Que eu acho que vai ficar incrível. Vai até dar uma alongada. Troquei aqui a parte de cima. Tirei aquela blusa. Que é mais levinha, né? E coloquei esse tricô, gente. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Além da trama que ele tem. Olha isso. Tem um bordado de pérolas. Tornou ele muito charmoso. E rica ao mesmo tempo. Olha só. Que fofo. Eu peguei o tamanho P porque eu achei ele grandinho, tá? Ó. Você pode ver pelo braço. Mas tu consegue ajustar. Porque aqui tem uma manguinha canelada. Então você consegue subir. Que eu particularmente prefiro até mais. Deixando mais braço amostra. Enfim. E coloquei com esse mocassim. Que é novidade aqui na Rene. Tem esse detalhe dourado. Você pode usar bota. Pode usar tênis também. Que vai super funcionar. Mas tem uma opção pra quem não gosta de usar salto. Ou não pode por algum motivo, né? Ó. Fica estiloso também. Moderninho, né? Algo diferente. Ó. Vocês encontraram o tricô mais lindo aqui da Rene, gente. Outra proposta usando essa saia. Nossa. Simplesmente perfeito. Olha aí, gente. Com esse escarpão aqui. Maravilhoso. Novidade aqui na Rene. Que é da cor da saia. Preste atenção. Lindo. Aí, ó. Pérola. Isso é muito charmoso. Não se estilo. Não se estilo. Então, eu vou. Quer se�를 ver.